E o jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política friburguense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro aqui semanal com vocês no ZUM TV Jornal, às sextas-feiras. E para variar, essa semana que passou, a gente falou muito de novo sobre saúde. E geralmente, já falamos aqui, quando a gente fala muito de saúde, não é bom sinal. A semana ficou muito marcada pelo anúncio, que chocou alguns, de que a ex-secretária de Saúde, Emanuele Marques, que ficou no cargo durante 15 dias, e que logo depois que saiu, surgiu a notícia de que o deputado estadual, Alexandre Quinoa Ploc, ia pedir uma intervenção estadual, de fato, protocolou um pedido de intervenção estadual na gestão da saúde em Nova Friburgo. E a Emanuele acabou sendo nomeada justamente no gabinete do Alexandre Quinoa Ploc, aqui em Friburgo. E isso, enfim, repercutiu mal nas redes sociais da cidade, justamente porque falava-se muito de que o grupo ia assumir alguns cargos de segundo escalão, enfim. E foi realmente uma situação que repercutiu mal. Mas, obviamente, a gente está aqui gravando essa mensagem no momento em que está sendo lida o relatório final da CPI, que investigou os contratos de prestação de alimentação hospitalar para o Rol Sertã, entre 2017 e 2018. E eu conversei hoje, mais cedo, com o presidente dessa CPI, Johnny Michael, o vereador Johnny Michael, e com o relator, o vereador Zezinho do Caminhão, que foi quem pediu, que fez o pedido da abertura de CPI. E, por mais que eu não tenha tido acesso ao voto, ele não pode ser aberto antes da hora, eu os ouvi a respeito da conclusão. E os termos que eles usaram, jornalisticamente, geralmente as pessoas usam futuro do pretérito, né, o condicional, quando não tem como afirmar certas coisas, como tem alguma dúvida, e não houve isso, né. As declarações deles são muito contundentes, afirmativas mesmo, de que configurou-se, sim, superfaturamento superior a um milhão de reais ao longo de 625 dias. Estão muito convictos de que podia ter sido evitado, principalmente o último emergencial, a forma como ele foi, a forma como ele se deu um processo ficando, um processo que já estava maduro para a licitação, ficar parado mais de dois meses, e ao longo desse período abriu um emergencial, quer dizer, como é que você abre um emergencial enquanto o licitatório está parado? Como é que você explica isso? E isso redundou num prejuízo muito grande, em 140 e poucos dias foram mais de 400 mil reais de prejuízo que esse ato causou. Isso está tudo muito configurado, está tudo muito... Não é a primeira vez, a gente sabe que durante o processo de transição começou um trabalho por frustrar um processo licitatório de compras de medicamentos, que acabou sendo abandonado em favor da adesão de atos de preço de Duque de Caxias, que também configurou, existem notas fiscais do que foi executado, configurou também um ato de superfaturamento muito grande. Então, agora, basicamente, está nas mãos da Justiça. Esse material todo que foi reunido, que foi elaborado, vai ser entregue para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE, Polícia Federal, para que sejam tomadas as providências, para que eles possam fazer as próprias investigações, confrontar os dados que ali estão, estão muito claros, como disse, estão muito afirmativos, está tudo muito configurado, apurar as responsabilidades e aí determinar as ações cabíveis, porque realmente as planilhas de custos não fecham as que foram apresentadas. Então, tem de um lado uma diferença de valor muito grande entre o que foi executado em anos anteriores com o contrato emergencial e o que está sendo executado agora com uma licitação. Caiu muito, apesar de haver inflação, a gente deveria esperar um pouco de aumento. Esse valor caiu muito na prestação de serviço, que mostra realmente que vinha, os emergenciais causaram muito prejuízo aos cofres públicos e tem esses planilhas de custos que as contas não batem. Então, o que se entende, a conclusão da CPI é de que houve superfaturamento e esse superfaturamento foi mascarado através de planilhas de custos fraudulentas, que inclusive no primeiro contrato nem tem planilhas de custos, não foi apresentado. Então, agora resta a gente esperar que todas essas informações sejam devidamente analisadas pela Polícia Federal, pelos tribunais, pela Justiça e que se confirmar mesmo com a convicção que eles têm de que tudo foi deliberado, se isso ficar confirmado, que as pessoas respondam por isso e todas elas, todos que têm responsabilidade sobre isso, porque muitas dessas coisas eu já vinha denunciando na coluna do Máximo do Jornal Voz da Serra e se eu de fora consigo ver, evidentemente quem está lá dentro tinha conhecimento do que estava acontecendo. Enfim, resta agora a gente esperar que não fiquemos no discurso e que essas informações sejam devidamente apuradas pela Justiça, confrontadas e que se alguém fez alguma coisa de errado, responda por isso. A gente volta na semana que vem com mais um encontro. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana.